Sông-Chi Relaxamento Relaxamento Fong-Song-Kei-Shu-Huan-Ching-Shu O relaxamento acalma O relaxamento An-Moh-Yi-Chi Uma massagem Uma massagem An-Moh-Kei-Fan-Song Uma massagem Relaxa Uma massagem Relaxa Descansar 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 O descanso é um recurso O descanso Xí-Zao Um banho Um banho Fong-Song-de-Mu-Yi Um banho relaxante Um banho relaxante Mim-Shang Meditação Meditação Pim-Ging-de-Mim-Shang Meditação calma Meditação calma Sui-Liao-Jung-Sin Um spa Um spa Sui-Liao-Jung-Sin 恢復活力 Um spa regenera Um spa regenera Sui-Cang Sui-Shi Conforto Conforto Sui-Siu-Huangan O conforto acalma O conforto acalma U-Sui Uma cesta Uma cesta Uma soneca descansa Uma soneca descansa Ninh jing Tranquilidade Tranquilidade Ninh jing令人安心 A tranquilidade é reconfortante A tranquilidade Um sorriso Um sorriso Um sorriso Harmonia 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 Hexie Pinheng A harmonia equilíbria A harmonia equilíbria Lenxi Um exercício Um exercício Um exercício tonifica você Lengy jing de Calma Calma Pinh jing Fong song A calma relaxa A calma relaxa Yuga Yuga Uma ioga Uma ioga Yuga Yuga 可以舒緩情緒 Yuga a calma Yuga a calma Che... Coup A... Paz Apaz 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 E... Apaz Apaz A terapia ajuda. Energia. A energia revitaliza. A terapia ajuda. A terapia ajuda. A terapia ajuda. Uma caminhada é libertadora. A terapia ajuda. Saúde. 健康得以保存. A saúde preserva. A saúde preserva. Sauna. Sauna. 令人放鬆的 sauna浴室. Uma sauna relaxante. Uma sa... Fugi. O bem-estar. O bem-estar. Soft bonnow. loads of good- Serve. o bem-estar. Take care. UMA CURA UMA CURA 治癒可以恢复活力 UMA CURA REVITALIZA UMA CURA REVITALIZA 活力 VITALIDADE VITALIDADE A VITALIDADE ESTIMULA A VITALIDADE ESTIMULA UMA CURA REVITALIZA UM TRATAMENTO UM TRATAMENTO O TRATAMENTO proporciona alívio UMA CURA O EQUILÍBRIO O EQUILÍBRIO O EQUILÍBRIO O EQUILÍBRIO se estabiliza O EQUILÍBRIO O EQUILÍBRIO O EQUILÍBRIO O EQUILÍBRIO